Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vim trazer algumas dicas de beleza aqui para vocês que a gente sempre mulher precisa. Então, se você já gostou, já deixe seu joinha aqui para ajudar. Eu estou sempre pelas redes sociais. Se inscreva se você não é inscrito e vamos para o vídeo. Então gente, a primeira dica é para você aumentar a sua boca. Primeira dica é para você aumentar a sua boca. É só você pegar um pó e colocar no meio dos seus lábios e assim você consegue aumentar os seus lábios. A próxima dica é que se o seu delineador acabou, é só você pegar o rímel seu e utilizar. É só você pegar uma folha e colocar no seu... É só você colocar a folha e passar o seu rímel e você vai ficar muito... E o óleo de coco é ótimo para você remover aquela maquiagem. E também gente, se você quer esfoliar seus lábios, é só você pegar um pouco de óleo de coco e açúcar e esfoliar os seus velos lábios. E também gente, tem nisso que a gente está usando aquele grampo e toda hora ele está caindo. É só você pegar um spray fixador e botar no grampo e está pronto. A gente não vai cair muito, não vai cair muito mais. O que gente, é pra você que quer aquela sombra bem pigmentada, é só você pegar o lápis de olho, passar e depois passar a sombra por cima. Sabe aquele dia que você acorda bem cansada? Então, já que você vai tomar seu cafezinho, já deixa umas duas colherzinhas dentro do freezer. Depois que você terminar o seu café, é só você colocar essas duas colheres nos seus olhos e desincha tudo, gente. Ótimo! Tem aquele dia, gente, que você quer picar mais morena, não é gente? E não consegue. É só você pegar o chá preto e passar e estar morena. E pra quem também quer que você pinta as unhas e seque mais rápido, é só você pegar depois um copo com água e gelo. Botando lá, gente, e suas unhas dá certo. E se você quer ficar com os cílios gigantes, boneca, amiga, é só você botar um pouquinho de pó translúcido e depois passar o seu rimo, meu amigo, e os seus cílios vai bater na testa. Gente, essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha aí pra ajudar no canal. Um beijo, tchau! Tchau!